De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que os requerimentos de tramitação conjunta de matérias que já constêm da ordem do dia, ou que tenham parecer aprovado em comissão serão submetidos à deliberação do plenário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 258. Parágrafo único. Os requerimentos de tramitação conjunta de matérias que já constêm da ordem do dia ou que tenham parecer aprovado em comissão serão submetidos à deliberação do plenário.